Ó, vai ficar escondido aqui ó, vai esconder as janelas, tá ligado? Aquele deck ali. Olha como tá ficando, rapaziada. Fala galera, Jafunar, estou aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje, família, vou mostrar o bunker pra vocês. Deixa eu só sentar nesse balanço aqui, ó. Oxi! Que susto, tinha um passarinho na árvore. Ah, agora sim, rapaziada. Agora a gente pode conversar, tá ligado, mano? O bagulho é louco. Família, eu tô um tempo aí sem postar vídeo no canal, por quê? Porque ultimamente eu tô focando mais em fazer vídeos curtos, tá ligado? Pra outras plataformas, né? Tico e Teco, Kawaizera. Não tá dando tempo pra mim postar vídeo no YouTube, tá ligado? Mas, a gente vai voltar aí, rapaziada. Vamos voltar aí com esse vídeo top, né? De bunker, sei que vocês querem ver. Olha, depois eu tô... Já faz ali, ó. Aquele cantinho que eu quero ir daqui pra lá, entendeu? Aqui também já tem que limpar. Ah... E aí E aí E aí E aí E aí Mas dá para ir depois do almoço, né, Raquel? Dá Vamos almoçar primeiro Bom, ó, já de cara Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui A gente está começando a fazer a parte de acabamento dele Acabamento interno, tá? Isso aqui é uma massa acrílica que a gente vai passar para tirar as imperfeições Eu vou mostrar para vocês Olha só que top, rapaziada A entrada do bunker já está, ó Está ficando pronto, entendeu? Olha o que acontece, como vocês podem ver Aqui, por exemplo, ó Está no concreto bruto, tá ligado? Para não ficar esse concreto bruto feio A gente coloca massa acrílica Vai ficar assim? Não, não vai ficar assim Porque depois a gente vai lixar Ele vai ficar bem lisinho, entendeu? Vai ficar branco, tudo branco E bem lisinho, tá ligado? Tipo como se fosse um reboco Vai ficar tudo assim, tá ligado? E aí, rapaziada, também é só A gente colocou aqui, ó Quem lembra o que tinha aqui? Está diferente aqui, né? Não sei se vocês se ligaram Aqui, rapaziada, vai ser a nossa cama barra sofá, tá ligado? Porque o que acontece? É bem grande o espaço Então aqui atrás, ó Nessa parte de cá Vai ser uma cama E daqui para cá Vai ser um sofá, tá ligado? Mas vai ser Espuma em tudo, né? Para a gente poder sentar aqui Ó, no sofá Ah, sentei E jogar um play, tá ligado? Mexer no computador Enfim E aqui está o nosso banheiro também Que agora já tem um vaso Já dá para dar um cagão Top Então vai ficar tudo branco, rapaziada Como a entrada lá Olha só a diferença Do concreto bruto Para a massa acrílica E é isso, família E aqui, ó A gente quebrou Tinha um pilar aqui Igual ali, ó Lembra que tinha um pilar aqui? Agora não tem mais Agora é Vai ficar assim, mano Vai ficar muito zica Você é louco, parça Você é louco, mano É o banheiro subterrâneo Mais louco Vocês vão ver nesse canal No canal De qualquer canal do YouTube Aí, tá ligado? Ó Falta um pouco Para me bater a cabeça aqui Aí, rapaziada Já deu outra cara Para o bunker Ficou bem mais claro já Ó como lá está escuro E aqui está claro Top E acabou, família A gente achou que ia dar Quatro pacotes E não deu A gente vai ter que comprar Mais massa acrílica Bom, rapaziada Novas atualizações aí Quero mostrar para vocês Já é outra semana Outro dia Outra parada, ó Está sendo construído um deck aqui Para tampar um Um pouco aqui o bunker, né E deixa eu mostrar aqui O bunker por dentro Como é que está Ó Vai ficar escondido aqui, ó Vai esconder as janelas Tá ligado? Aquele deck ali Olha como está ficando, rapaziada Agora é só botar os LED aqui E o piso Pintar o teto Aí vai virar um bunker gamer Doideira Louco Fazer a cama aqui, né Estofar Tem umas coisinhas ainda Para fazer, né, família Devagar a gente vai indo, hein Mas está ficando assim, família Top, né E vão dando ideias, hein, rapaziada Vão comentando aí Eu vou ler os comentários depois Para poder Aplicar algumas ideias De vocês aqui, né Ó A princípio Está ficando assim Tá bonito? Tá verdade Tchau 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 Tchau